Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias sobre o nosso gigante da colina e aquele esquema que você já tá acostumado, chegou aqui no vídeo deixa aí o like que é muito importante pro vídeo ser divulgado pra mais vascaínos, pro YouTube recomendar pra mais torcedores do nosso gigante da colina se você tá aqui pela primeira vez, se inscreva, é de graça, aperte aí o botãozinho vermelho, você vai ajudar muito aqui o nosso canal bom, giro de notícias, hoje vai ser curtinho, já é a segunda edição deste sábado, né? vamos aqui atualizar a situação de alguns jogadores que foram especulados no Vasco durante a semana você vai saber como está a situação de cada um deles vamos falar também sobre Vanderlei, a expectativa era de uma estreia contra o Flamengo, mas não vai dar Vanderlei não joga contra o Flamengo e você vai saber o porquê tudo isso depois da vinheta que rodou agora então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, direto e reto vamos aqui falar do que a gente veio falar, os assuntos do nosso Vasco da Gama hoje no vídeo da manhã, eu trouxe a informação de que o Vasco estaria analisando a contratação do zagueiro Léo Santos zagueiro destaque do Campeonato Paulista, disputando o Campeonato Paulista pelo Ituano em quatro jogos marcou um gol, um zagueiro alto, 1,90m, bom no jogo aéreo, tem ele uma alta taxa de acertos em lances defensivos aéreos, que é um problema sério do Vasco nessa temporada e o Sport News Mundo tinha apurado que o Vasco estaria analisando a situação desse zagueiro estaria monitorando esse zagueiro, o empresário do jogador também havia confirmado que o Vasco estaria sondando o Léo Santos mas a informação de agora à tarde, também do Sport News Mundo é de que o Vasco negou qualquer interesse no zagueiro Léo Santos zagueiro de 26 anos, que atualmente defende o Ituano, tem passagem pelo Criciúma e também pela Ponte Preta a assessoria do Vasco negou qualquer situação com o Léo Santos mas o clube segue aí analisando e monitorando os estaduais em busca de jogadores então a situação do Léo Santos não vai evoluir um jogador que supostamente estava aí no radar do Vasco mas essa negociação não vai acontecer outro jogador que foi muito falado de uma possível vinda para o Vasco e esse está no radar, continua no radar é um dos destaques aí do campeonato carioca o atacante do Volta Redonda, Alif Manga vem fazendo um carioca aí excelente em certo momento chegou a ser o artilheiro do campeonato carioca não sei se nesse momento ele ainda é o artilheiro da competição é um jogador que interessa ao Vasco interessa também o Botafogo mas o Vasco tem que abrir o olho e enfim, ir atrás aí dessa situação do Alif Manga porque as informações aqui é de que o jogador pode pintar mesmo no Botafogo caso a negociação envolvendo aí Matheus Babi e Atlético Paranaense prossiga o Atlético Paranaense tem ali o interesse em levar o Matheus Babi está negociando com o jogador o atacante Alif Manga pode pintar no Botafogo informação aqui do Leandro Mamute, jornalista que trabalha inclusive na transmissão do campeonato carioca hoje inclusive Botafogo e Volta Redonda se enfrentam o Alif Manga pode aí fazer gols também no fogão ele tem 10 gols em 10 jogos nessa temporada sendo 7 deles no campeonato carioca então a situação lá do Botafogo com o Alif Manga pode prosseguir enquanto a do Vasco está meio parada o Vasco tem que, na minha opinião, o Alif Manga seria uma boa aposta aí para essa temporada, para a Série B do Campeonato Brasileiro Botafogo que também vai disputar a Série B, então acho que o Vasco não pode perder o Alif Manga para o Botafogo não se for para ele ir para o Botafogo, pelo amor de Deus vamos atravessar essa negociação aí e vamos trazer o jogador mas a informação de momento é essa se bem que o Vasco costuma trabalhar calado, do nada chega e apresenta o jogador a gente nem sabe direito o que aconteceu e para finalizar aqui esses nomes especulados nomes que foram ventilados aí durante a semana o nome que agrada muito a diretoria do Vasco é o Rodrigo Lindoso, volante do Internacional o Vasco que procura um volante ainda para a sequência dessa temporada o próprio Marcelo Cabo já disse que o Vasco procura sim um volante e o nome do Rodrigo Lindoso, desde que ele foi colocado ali na lista de transferências do Internacional é um nome que sempre está sendo aí ventilado no Vasco da Gama e segundo a apuração do Sport News Mundo que entrou em contato com o empresário do jogador Rodrigo Lindoso o Renato Costa, que é o empresário do Rodrigo Lindoso não há, neste momento, nenhuma negociação em andamento nem com o Vasco, nem com nenhum outro clube portanto, a situação do atleta que tem contrato com o Internacional até o final de 2021 segue indefinida o atleta não está nos planos do Internacional mas segue ali trabalhando normalmente com a equipe do Inter não está treinando em separado não está ali treinando normalmente até para não ser desvalorizado mas é um jogador que o Vasco monitora que o Vasco está de olho ali uma situação até parecida com a do Vanderlei que o Vasco monitorava o Vanderlei depois a situação se resolveu lá no Grêmio o Vasco foi e fechou com o jogador vamos aguardar aí se nessa próxima semana teremos alguma novidade sobre Rodrigo Lindoso e um jogador que já é realidade no Vasco é o Matias Galarza talvez o xodózinho da torcida nessa temporada vem fazendo aí excelentes atuações mas o Galarza já gera também preocupação no torcedor do Vasco com medo de perder o Matias Galarza isso porque ele é jogador do Olímpia do Paraguai ele está emprestado ao Vasco ele já veio emprestado para o time Sub-20 com uma opção de compra e se o Vasco quiser comprar o Matias Galarza o Vasco vai precisar desembolsar ali 1 milhão de dólares que é o que está em contrato para o Vasco comprar 60% dos direitos do Paraguai o Matias Galarza 1 milhão de dólares na cotação atual dá ali 5 milhões e meio de reais mais ou menos esse seria o valor da transação do Matias Galarza mas vale o investimento é um jogador jovem o Vasco tem aí a oportunidade de comprar por esses 5 milhões e lá na frente tem um lucro muito maior então é uma negociação bem rentável tomara que o Vasco consiga exercer esse direito de compra do Matias Galarza porque não dá para a gente perder esse jogador parece que tem um futuro brilhante pela frente então é uma negociação bem válida de se fazer e para encerrar o vídeo aqui esse giro de notícias curtinho com informações aqui diretas sobre o nosso Vasco da Gama vamos encerrar falando de Vanderlei goleiro recém contratado pelo Vasco que já foi registrado no bid da CBF a gente imaginava que o Vanderlei já pudesse jogar contra o Flamengo já pudesse estrear contra o Flamengo mas uma notícia que surgiu hoje um detalhe aí do regulamento do campeonato carioca mostrou que o Vasco não vai poder contar com o Vanderlei contra o Flamengo um detalhe do regulamento do campeonato carioca impediu essa possibilidade do Vanderlei estrear contra o Flamengo no Maracanã o inciso 2 do artigo 2 que trata da inscrição de jogadores determina que a regularização deve ser feita dois dias antes do começo da rodada e não dois dias antes da partida como a gente imaginava então a rodada do campeonato carioca começou hoje e o Vanderlei foi regularizado ontem então apesar do Vanderlei já estar regularizado como a rodada começou hoje no sábado e o Vasco só joga na quarta-feira mesmo o jogo só sendo na quarta-feira o Vanderlei não vai poder estrear pelo Vasco nessa rodada fica para a próxima rodada contra o Boa Vista no dia 18 em Bacaxá provavelmente a estreia do Vanderlei eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa o like que é muito importante e se inscreva aqui no canal divulgue aí para os seus amigos vascaínos e eu volto amanhã para falar mais sobre o nosso Vasco tamo junto saudações vascaínas até a próxima fui